O Neymar, do jeito que tá, aqui no Palmeiras, ele faz 40 gols no ano. Mas o pior foi do Botafogo que falou do Neymar, né? Não, tudo bem, a gente vai colocar também. Foi do Botafogo. Mas você não queria o Neymar no seu time, então? Não, o que a Leila fala é que ele quer jogador machucado. Não sei se o Neymar vai resolver o... Não, eu quero o Neymar no Curitiba ontem. Eu não sei. Eu quero o Neymar no Guarulhos. Ele tá na Arábia há quase dois anos, jogou sete. Não, tudo bem, tudo bem. No futebol brasileiro, se ele chegar aqui e fizer uns trelinhos aí, ele vai. Pode fazer os pôquer, pode fazer as festas. Meu irmão, ele arregaça. Esse é o meu pensamento, no seu já não. Eu acho que ele tem essa capacidade. Não, eu tô perguntando... Velo, não, sai de cima do muro, pô. Não tô em cima do muro. Não, você tá... Não, vamos lá. O problema é que o Neymar é que o Neymar é que... No Palmeiras, ele joga ou não? Se ele tiver bem pra jogar, ele joga. Não, tudo bem, Velo. Eu não. Ele mesmo, não tendo bem, ele joga. Avante palestra. Família Palmeiras, estou trazendo um cortezinho legal do jogo aberto. Renata Fan, Denilson e companhia falando do nosso Palmeiras. Também tem um cortezinho legal aí do Neto no programa Os Donos da Bola, tá? Créditos na descrição do vídeo. Eles estão falando de contratações. Falando também do jogo contra o Bahia fora de casa. Jogo muito importante do Palmeiras. Se quiser sonhar com o título do Brasileirão, não pode sequer empatar esse jogo. Então o Palmeiras ali tem que entrar pra conquistar os três pontos contra o Bahia. E o Denilson, Renata Fan, Neto, o Souza, o Veloso, o programa Os Donos da Bola, estão falando do Palmeiras ali, informações importantes, beleza? Já peço pra fortalecer no like e também se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ajude o canal aí a crescer cada vez mais. Inclusive, estamos aí rumo a 50k de inscritos aqui no YouTube. Conte com a sua participação. Muito obrigado aos novos inscritos. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo, beleza? E a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, está num processo de reeleição. Ela quer a Bel Ferreira até o final de 2027. É meta prioritária. Coisa linda, hein? Leila, tá com os pacotes, hein, fia? A matemática do final de semana palmeirense olhou para o futuro. Cinco jogos para tentar o tricampeonato brasileiro consecutivo. Quatro pontos de diferença para o Botafogo. No domingo, foram duas horas de trabalho na academia de futebol, com foco nas finalizações. O quesito tem sido o principal assunto do Palmeiras, que apesar disso é o melhor ataque do Brasileirão. Mas cria muito mais do que converte. Na última partida contra o Grêmio, a memória de 35 chutes e só um gol. Mas este não é o único problema que o técnico Abel Ferreira tem que lidar na semana antes do jogo contra o Bahia, quarta-feira. Palmeiras vai ter muitos desfalques. Gustavo Gomes ainda atua pela seleção paraguaia e dificilmente ficará à disposição a tempo. Além dele, Mike, Richard Rizzo e Estevam suspensos estão fora. Os substitutos no time titular devem ser definidos aqui na academia de futebol, no último treinamento, antes da viagem a Salvador. Na zaga, não tem muita dúvida. Vitor Reis, com boa participação na temporada, deve formar dupla com o Murilo. No meio campo, Abel Ferreira pode optar por recolocar Zé Rafael ou mesmo recuar Veiga para segundo volante. Maurício e Dudu disputam a vaga de Estevam no ataque. Setor que ainda pode ter Flaco Lopes ou a surpresa de Rony. Enquanto tenta tudo o que pode para conquistar mais um campeonato brasileiro, a diretoria já está com a cabeça também em 2025. Lela Pereira sabe o que Abel quer para a próxima temporada. Mas a expectativa da torcida em ter reforços de peso, os chamados medalhões, não deve se confirmar. Nós temos, o Abel tem as solicitações das posições que ele entende que precisamos reforçar. Não, não são muitas. Não são muitas. Não, não. Mas esquece esses grandes nomes. Grandes nomes nós temos. Grandes nomes são o nosso elenco. Um jogador só não resolve. Nós precisamos continuar com o elenco forte, destemido, que não desiste nunca. Sabe, claro, em alguns pontos nós precisamos reforçar. Mas ainda sem pensar em medalhões. Não, sem pensar em medalhões. Sem pensar em medalhões. Apesar disso, a presidente do Palmeiras admite que Gabigol era um objetivo ao viver. Chegamos a negociar. Eu falei isso já na imprensa. Não era o nome que me interessava bastante. Só que demorou muito a negociação. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Sabe, não adianta usar o Palmeiras de trampolim, de valores, para outros clubes. Eu não vou entrar em leilão. Então, quando nós entendemos que a coisa estava se desvirtuando, eu pedi para parar e falei, esquece. Eu achei que ele fosse continuar no Flamengo. Nós propusemos uma assinatura de um pré-contrato, mas só que a coisa ficou se arrastando. E tem nomes que são vetados mesmo sem ter negociação. Alguns até surpreendentes. Não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo... Se o Neymar quiser ver amanhã, não vem. Não. Não, não vem. Eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide. Você vai entrar amanhã. Ele está apto para entrar. Então, aqui, o Palmeiras não é departamento médico. Decisão no Campeonato Brasileiro. Reforços para 2025. E a eleição, neste domingo, que vai definir se Leila continua até 2027 ou se Saverio Orlandi, o candidato da oposição, será o escolhido. O foco principal da mandatária, se reeleita, já está definido. Não tenho dúvida que a minha prioridade, sim. Se eu for eleita, reeleita, presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o Abel ficasse conosco até pelo menos o final do meu segundo mandato, se eu for reeleita. Mas isso eu vou conversar com ele. Eu já falei isso 500 vezes na imprensa, mas nunca falei pessoalmente com ele. Ele já está sabendo. Ah, já. Muito bem, Leila Pereira. Aí, batalhando pela questão eleitoral no Palmeiras, já pensando em objetivos, principalmente a Abel Ferreira. É o seguinte, tem a Leila falando do Neymar. Ô, Leila, eu estou sabendo de um negócio aí, eu contei só para o Veloso, porque tudo eu conto para o Veloso. Acho que eu contei para você, Cascão. Acho que eu contei para o Ricardinho, para o Cascão. Aí, olha, cuidado lá na Arábia. Não sei não se não vai, daqui a pouco, acontecer umas coisas, saber um monte de coisa aí. Vamos ver o que vai acontecer antes aí, em relação ao Neymar, a um monte de gente lá na Arábia. Vamos ver, hein? Vamos ver para depois. Eu não vou falar, porque eu não tenho certeza ainda, porque a hora que eu tiver, eu falo. Mas antes disso, a Leila deu entrevista falando do Neymar, que por sinal, coisa mais desagradável, não é, Leila? Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo e ouvia... Se o Neymar quiser ver amanhã, não vem. Não, não vem. Não, não vem. Não vem. Não. Sabe? Mas um grande jogador, tá? Um grande jogador. Mas ele vai para o Santos. Não tem problema absolutamente nenhum. Você está convencida que ele vai para o Santos? Não, não sei. Não sei, tem que perguntar o Santos. Sabe? Não, mas aqui, não. Não veria. Então eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide. Você vai entrar amanhã. Ele está apto para entrar. Sabe? Então aqui o Palmeiras não é departamento médico. Cara, vamos lá. Primeiro você, Veloso. Da entrevista dela, acho que é do Palmeiras lá. É do UOL, é do UOL. É do UOL, né? É do UOL? Mas estava tudo igual do Palmeiras lá. Os bancos, tudo? É aquela da entrevista lá. É aquela do podcast lá. Ah, a moça do UOL foi lá no Palmeiras fazer? É. Ah, tá. Então está aí a entrevista do UOL dizendo que o Palmeiras não é departamento médico para o Neymar. É, o que ela diz é que ela não contrata jogador que vem se recuperar no Palmeiras. Que ele tem que estar pronto para jogar se o Abel quiser colocar. Não, mas ela disse num final, Veloso, que o Palmeiras não é departamento médico para o jogador. Porque ela não quer que venha jogador machucado para se recuperar no Palmeiras. Então ela quer contratar jogador que esteja pronto para jogar. Acho que ela está certa ou está errado? Eu acho que ela está certa. Está certa. Vai contratar jogador machucado para quê? Se você tem um mercado e você busca jogador... Tem o Flaco Lopes, né? Não, o Flaco Lopes não estava machucado. Não, mas eu sei. É, não. Pô, mas desculpa, você sabe que eu sou crítico do Neymar, um dos mais ferrenhos sou eu. Mas ele é um monstro. O Neymar, do jeito que está aqui no Palmeiras, ele faz 40 gols no ano. Mas o pior foi do Botafogo que falou do Neymar, né? Não, tudo bem, a gente vai colocar também. Foi do Botafogo. Mas você não queria o Neymar no seu time, então? Não, o que a Leila fala é que ela quer jogador machucado. Não sei se o Neymar vai resolver o que vai. Pô, eu quero o Neymar no Curitia ontem. Eu não sei. Eu quero o Neymar no... Ele sabe, há quase dois anos, jogou sete. Não, tudo bem, né? Tudo bem. No futebol brasileiro, se ele chegar aqui e fizer uns trelinhos aí, ele vai. Pode fazer os pôquer, pode fazer as festas. Meu irmão, ele arregaça. Esse é o meu pensamento. No seu, já não. Eu acho que ele tem essa capacidade. Não, eu estou pergunto. Não, Veloso, sai de cima do muro, pô. Não estou em cima do muro. Você quer... Não, você está... Não estou. Não, vamos lá. O problema é... Aquilo que a Leila falou, no Palmeiras ele joga ou não? Se ele tiver bem para jogar, ele joga. Não, tudo bem, Veloso. Eu quero lá. Ele mesmo não tendo bem, ele joga. Na Arábia não era para ele arrebentar também? Não, mas na Arábia... Mas na Arábia era para ele voar, arrebentar, ser destaque, ser artilheiro... Você acha que não, então? Não jogou. Tá bom, você, Souza. Para mim, São Paulo, porta do São Paulo. Tá bom, Veloso. Souza. Quero ele machucado assim, a gente trata ele ali um meizinho ou até ele em campo. Você está louco, Velho. Neymar, bêbado. Esse cara vai trazer, principalmente, de patrocinador e qualidade em campo também. Eu até concordo com o que a Leila fala. Vamos lá. Quer colocar ali... Porque eu tenho duas interpretações na entrevista dela. Primeiro, acho que ela está corretíssima. No sentido... Não, não. Quero essa. Quero essa. Ah, pá, pá, pá. Assim, está certo. Está perfeito. Mas a segunda... Perfeito. Ela tira uma onda. A segunda, no final, ela tira uma onda. Coloca de novo aí. É difícil, né? Porque eu sei que tem que voltar tudo aí. Não tem? Então vamos lá. Termina. Tem? Não, eu estou calmo, pô. Não precisa falar calmo. Eu estou calmo. Tá, mas você sabe que eu não gosto de falar assim comigo. Calma, calma. Parece que eu estou nervoso. Chega um monte de gente que acha que eu estou nervoso. Coloca isso aí. Ela tem que falar. Se você não apertar aí. Pelo amor de Deus. Não, não. Não, esquece. Não quero mais. Vamos lá. O que você pensa, Pedro Ramiro? Ô, craque, o Neymar, sem uma perna, acho que joga em quase todos os times do Brasil. Não joga? Eu entendo o posicionamento da Lela. Eu entendo na primeira parte. Na primeira parte. Na segunda, não. Na primeira parte. Só que aí na segunda... Na segunda ela tirou uma onda. Ela foi tirar a sá. Foi tirar a sá do Neymar. Tirar a onda do Neymar. Jogador que, para mim, é o melhor atleta revelado nos últimos anos do Brasil. É difícil. É difícil. A gente sabe que a situação dele não é boa, não é fácil. É um atleta que passa por vários problemas médicos e tudo mais. Mas o Neymar, com um problema médico nos pés, joga mais, 300 vezes mais que Fláculo Lopes, que Rony. Que qualquer jogador, velho. Que qualquer jogador no Brasil. Que qualquer jogador no Brasil. Eu, assim... Neymar, sem uma... Aliás, a foto... Não é só isso. Você traz o Neymar, meu irmão. Eu não vou assistir o jogo dele. Eu. Eu não vou. Mas se você traz o Neymar no Parneira, você lota tudo. O estádio é lotado. Ele machucado. Não, deixa eu só terminar de falar. Aí, você bota o Neymar no Curitia. Esquece. Tem que fazer um estádio para 90 mil pessoas. Você coloca ele no Flamengo. Para 100 mil pessoas. É isso que eu penso dele. E a bolinha que ele está jogando lá na Arábia é sorteira contra a Grazada. Mas se ele vier para o Brasil, ele sabe que ele vai tomar pau. Talvez ele se cuide melhor. Não sei. Não sei. O que você pensa, Veloso? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele joga de costas aqui no futebol brasileiro. Só que o problema é que ninguém consegue botar ele em campo. Por exemplo, na seleção brasileira, eu não acho mais que ele é a solução. Pelo contrário. Eu acho que você tem que achar uma outra solução e deixar o Neymar para lá. Deixa ele se recuperar. Deixa ele tentar voltar a jogar bola, que é a profissão dele. Se ele estiver legal, beleza. Nos clubes é a mesma coisa. Se alguém conseguir, e a Arábia não conseguiu, colocar o Neymar em campo é ótimo. Beleza. Só que o investimento para botar o Neymar... Não, mas você falou que você não queria ele, nem a Leila. Eu acho que é essa a interrogação que fica. Não, mas você... O Neymar... Então vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta melhor. Vamos conversar mais doze aqui. Pera aí, pera aí. Vamos lá. O Neymar hoje... Joelho... O Neymar não sei o quê. Você traria ele para o Palmeiras, sim ou não? Hoje, do jeito que ele está? Não. Eu traria para o Curitiba. Não, não. Souza, você levar para o São Paulo? Eu levar para o São Paulo hoje mesmo. Se ele quiser... Desculpa, eu levaria. Eu levaria. O que ele vai fazer? Porque, meu irmão, o Neymar aqui, ele vai jogar com uma perna só. É, eu tô... Eu acho. Penso eu. Piqueires. Vamos lá. O Piqueires. Piqueires. Piqueires machucou tem quanto tempo? Tem uns cinco meses. Cinco meses. É. O Piqueires. Cuidado, hein, Piqueires. Cuidado onde você vai, hein? Cuidado, hein, Piqueires. Piqueires. Então, se machucar, às vezes, e lesão ligamentar, faz parte do jogo. Tá certo. É Palmeiras e Bahia lá. É lá o jogo e sem Estevão. Sem patata fora. Sem patata fora. O Palmeiras ganha de 1x0. É. Bem apertado. Alguma vez o Palmeiras perdeu para você? Perdeu. Já. Vamos lá. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Para mim, da Bahia, do Rogério Sene. O Palmeiras vence 1x0. Tá certo, então. O Palmeiras não ganhando do Bahia, o Botafogo ganhando do Atlético. Eu acho que o título tá ali. Veloso. É, tá complicado. Tá a reta final, né? O Palmeiras tem que ganhar todos. O Palmeiras quiser continuar sonhando, brigando pelo título. Tem que ganhar os cinco jogos que faltam. O Bahia e, é claro, o Botafogo são os mais enroscados aí dos jogos que faltam. E o Palmeiras tem que ir para cima do Bahia. O Bahia não tá num bom momento, não. O que aconteceu com o Palmeiras para você em relação à saída da Copa do Brasil, Libertadores, e agora também não conseguindo, talvez, o título? Para mim, o Botafogo vai esbranhar. Você acha que há uma crise no ano que vem? E por isso que tem essa saída de Zé Rafael e Rônen para o Cruzeiro, Gabriel Menino. Aí você tem também o Vanderlan e o Gabriel Menino indo embora? É, um ano abaixo da expectativa. Se o Palmeiras não confirmar, não conseguir ganhar esse título do Brasileiro, é um ano muito abaixo da expectativa, né? Vai ficar só com o Paulista, que é pouco, principalmente porque o Palmeiras disputa os principais... Paulistinha, né? Para você e para o Gagliotti, sempre foi Paulistinha. Sempre foi Paulistinha. Que, por sinal, eu acho que se não ganhar, o Everton vai do Rondadel, vai para a China. Vai, eu também acho. Duas falhas contra o Corinthians, sei lá, contra o Corinthians, contra o maior rival, né? Não, contra o Corinthians ele usa a fralda. Ele perdeu o tempo da bola duas vezes, né? Duas vezes o Garro, né? Na verdade, o Garro meteu a bola... É, o passo do Garro, né? Duas vezes com o Garro. Mas, assim, o Palmeiras precisa melhorar e muito. O Abel, às vezes... E sem o Estevam, irmão? Não, e o Abel... O Abel demora muito, às vezes. Quando ele confia num jogador, ele demora muito para mudar esse jogador. Felipe Santos deveria ter saído faz tempo. Chegou uma bela contratação, mas não está jogando bola? Reserva. Ele demorou para tirar o Veiga também. Tem demorado a fazer alguma substituição. E, assim, é o melhor time do Palmeiras dos últimos anos, mas, assim, dentro de campo não está surgindo efeito. E eu gostei da camisa do Pedro Ramiro, olha só. Obrigado. Careca, Romário, Neymar, Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Tafarel, Rivelino, Cafu, Pelé, Adriano, né? Sócrates, Ronaldo, Bebeto, Ronaldinho Gaúcho, Jairzinho Furacão e Zico. E Rivaldo, monstro sagrado, Rivaldo. E o Rivaldinho, que assiste nós. E o Palmeiras, para você, Pedro Ramiro. Ô, craque, o Palmeiras é o vizinho mais... Para você, é craquito. Craquito é o vizinho mais chato do Botafogo, né? Porque o Botafogo podia ter todo mundo nas costas. Que, por sinal, todo palmeirense e vizinho é chato, né? É, tem esse detalhe. Nossa, como é isso é o chato, velho? É chato mesmo. Eu tenho uns tios palmeirenses que eu vou contar um negócio. E aí, assim, você tem o Botafogo, que está bem no campeonato. Óbvio, tem toda a sombra do ano passado. Mas você tem o Palmeiras, que é um time chato, é um time insistente. É um time que raramente perde a linha. E o detalhe é o seguinte. Quando você sai de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, como o Palmeiras saiu, e foca totalmente no campeonato brasileiro, dificulta ainda mais as outras equipes. Exatamente a Leila falando sobre a situação do Neymar e o interesse, ou não, do Palmeiras no jogador. Vamos lá. Eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide se você vai entrar amanhã. Ele está apto para entrar, sabe? Então, aqui, o Palmeiras não é departamento médico. Eu cuido dos meus jogadores. E também tem correlação à idade também, tempo de contrato. Eu gosto que ela dá uma acertada depois. Ah, também tem questão da idade, tempo de contrato. Mas é isso, né? O Neymar tem apenas 32 anos. Pode não parecer, mas ele ainda tem muito tempo para jogar. Claro que tem essa situação de contusão. Ele teve a mais grave contusão da carreira. Quando ficou um ano sem jogar, ele tem tido algumas contusões. Um dos piores negócios do futebol foi o negócio do Neymar para o Al-Wilau. Para o Al-Wilau até agora. Mas pagaram o quê? Um bilhão? O Neymar talvez não para o Al-Wilau. Não, para o Al-Wilau, em termos de transferência. Vou contratar uma grande estrela. Ele, sei lá, o Hazard. Mas eu acho que estão pesando um pouco na Leila e acho que tem um contexto aí nessa história. Que a pergunta inicial não foi assim, você vai contratar o Neymar? Ela fala, não, não contrata o jogador para o departamento médico. Não, ela estava falando que não contrata jogadores para o departamento médico. Aí a Alícia é muito perspicaz. E ela fala sobre... E ela fala, nem o Neymar? Claro. Aí a Leila até se mexe na cadeira, assim, porque ela não esperava essa reação. Aí ela não pode recuar. E aí talvez ela tenha ido nessa... E a frase não foi contínua, tipo, não contrata o Neymar porque não contrata alguém para o departamento. Ela explicou, né? Eu acho que é muito mérito da Alícia Klein, que é quem faz a pergunta e coloca a Leila contra a parede. E aí a Leila não pode recuar. E talvez para não, de repente, perder numa disputa, ela... E talvez se ela sabe que ele vai para o Santos é porque alguma sondagem ela já fez. Ela já buscou algum tipo de informação. Mas ao mesmo tempo eu acho que a Leila perder... Talvez tenha jogado contra o patrimônio dela. Ou tenha perdido a oportunidade de valorizar o clube que ela dirige. Porque ali a melhor resposta seria... Olha, se o Neymar quiser voltar a jogar em alto nível, é aqui que ele tem que vir. Porque aqui a gente tem a melhor estrutura, aqui nós temos os melhores profissionais... Mas aí ela deixa em aberto um negócio que ela pode não concretizar. Não, mas então, ela está jogando para ela, para o Neymar. Aqui a gente vai ter um calendário de Libertadores e Mundial e aqui é o time do coração do Neymar. Então se ele quiser voltar a jogar em alto nível, ele tem que escolher aqui. Ah, mas ele não... Mas está no departamento médico, está uma responsabilidade do Palmeiras ajudar o Neymar e o futebol brasileiro abriu nas quartas do Neymar. É, eu também acho que... E se não for interesse? Não, mas ela não... Não estou falando que ela tem que contratar. Eu estou falando que ela poderia ter valorizado o clube que ela dirige. Mas aí parece que ela fala assim, eu quero, basta o Neymar querer. Mas não é, então. Se o Neymar fala assim, eu quero. Ele não é do perfil dela, né, esse tipo de resposta assim. Mas aí ela não vai querer? Se o Neymar fala assim, eu quero... E que tipo de garantia que você tem que ele vai estar bem? Eu acho que é sobre isso. Ele não tem garantia. Você acha que ele não queria estar com a seleção? Só que ele não consegue. Eu acho que é sobre... Hoje, hoje, eu acho que o Palmeiras não contrataria. Hoje eu acho que o Palmeiras não contrataria. Se tivesse condição, você acha que não? Acho que não. Que garantia que você tem que dar condição? Não, não, não. Condição assim, ele... Mas ele não está. Não, eu estou falando do Neymar hoje, 18 de novembro. Imaginando a situação do Neymar à disposição para jogar. Ou aceitando, ou ficando tentado com o convite, possivelmente, por exemplo, do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras não toparia? Não. Então, mas aí a gente está lá no futuro sobre o que o Neymar pode voltar... A desempenhar. A desempenhar. Mas essa resposta ninguém tem. Mas por isso que eu acho que a Leila trabalha... É isso, eu estou com a Mari. Eu acho que hoje nenhum clube diria não para o Neymar. Sim, eu também acho que não. Hoje? Eu acho que não. O Neymar nessa condição hoje. Eu acho que não. Você acha que o Palmeiras aceitaria? Tudo em jogo. O quão caro seria, como impactaria no elenco. Mas aí, assim, ele querendo, é o seguinte, a gente pode pagar isso. Ah, não. Mas aí eu posso pagar 10 contos se você jogar no meu time se você estiver bem. Não, não é 10 contos, mas eu posso pagar o teto do nosso clube. Não, mas aí eu estou com a Mari. Hoje, dia 18 de novembro, 11h, 22h. O salário do Au e Lau, ninguém vai pagar. Não, e outra, é para jogar a partir do ano que vem. Esse ano, ninguém vai poder jogar. Mas o ponto é, você vai entrar numa jogada que claramente o valor não vai ser baixo para hoje o Neymar tentar jogar e machucar a cada dois segundos. Não, nesse sentido, não. Então, hoje a Leila disse, eu não vou contratar o jogador, que eu não tenho garantia que ele vai sair do departamento médico. Meu treinador vai falar, joga, e o Neymar vai falar, não consigo. Não consigo. Nesse sentido de gastar essa fortuna, eu acho que ela consciente não faria. Fechados com Leiloca. Legenda Adriana Zanotto